Equipe Arteson Auto, boa tarde! Trazendo hoje uma Audi A4 ano 2018 Esse veículo aqui recebeu câmera de ré, modelo original, embutido na maçaneta e também o sistema de Apple CarPlay e Android Auto, com fio e sem fio Você já vira aqui no nosso canal outros veículos também, né? Audi A3, Audi A5, Q3 e também a linha alemã, Mercedes, BMW e outros veículos Então vou mostrar um pouquinho como é que funciona a integração Esse carro aqui também, todos os comandos feitos aqui pelo iDrive do veículo Eu consigo manusear aqui todo o sistema, né? Então posso abrir, por exemplo, o Waze, posso abrir o Google Maps, navegadores de sua preferência Faço seleção aqui do endereço, ele até me dá sugestões se eu estou indo direto para casa O percurso que eu estava fazendo anteriormente Posso usar também aqui o Spotify, Apple Music Uma outra coisa legal que os clientes perguntam bastante aqui também na nossa loja em relação ao uso do YouTube Music ou do Amazon Music Todos eles licenciados da Apple e também entram direto aqui no sistema do Apple CarPlay Então, trazendo mais uma novidade aqui para vocês Vou engatar a marcha ré para vocês verem como é que ficou a instalação dessa câmera de ré Com linhas dinâmicas, veja que bacana Esse terço volante, ele dá o direcionamento que o carro está assumindo com uma excelente resolução Desengata a marcha ré, ele automaticamente volta para o sistema do Apple CarPlay Então, muita facilidade, uma conexão muito bacana Deixamos aqui para esse cliente uma portinha USB para ele poder fazer a carga do celular Se ele preferir fazer sem fio também, não tem problema nenhum Entrou no carro com o celular no bolso, na mochila Deu partida no veículo, automaticamente o CarPlay aparece na tela do carro Você consegue fazer suas ligações, ouvir suas músicas Mandar mensagens, receber elas também Toda a Siri vai te ler por comando de voz, tudo isso aqui já E você fazer as principais, usar os principais navegadores Tanto navegadores online, como Google Maps e Waze E quanto navegadores offline, que não consomem seu plano de dados Por exemplo, o Side, que é uma outra opção que vocês também acompanham bastante aqui com a gente Então, se você tiver um carro aí da linha alemã Audi, BMW, Mercedes, Volkswagen A gente tem um sistema original para o seu carro Específico para o veículo, sem nenhum corte de fio Mantém a originalidade e a garantia da montadora Equipe Artisson Auto, venha nos visitar Estamos na rua Francisco Alves, número 166 na Vila Romana, zona oeste de São Paulo